Oi gente, que delícia! Nesse dia da gula deu vontade dessa torta de uva, né? Fala sério. Agora a gente fala sobre energias. Você conhece a terapia multidimensional? Essa é uma técnica terapêutica que vem crescendo muito aqui no Brasil e no mundo todo. Quem ajuda a gente a entender mais sobre esse assunto é a minha convidada de hoje. Eu recebo aqui no estúdio a terapeuta holística e sistêmica Caroline Frello. Carol, muito boa tarde. Seja bem-vinda a ver mais. Obrigada. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra, é um prazer estar aqui no Ver Mais. Não só por estar falando do meu trabalho, do meu servir, mas também por estar falando de algo que é tão transformador, tão maravilhoso na vida das pessoas, que são as terapias alternativas. Como eu venho trazer um pouco hoje da terapia multidimensional. Sensacional! Muito bom conversar contigo sobre esse assunto. E tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente, Carol, nunca ouviu falar de terapia. Eu nunca tinha ouvido falar de terapia multidimensional. Por isso, eu queria te pedir para contar para a gente o que é essa terapia multidimensional. Explica um pouquinho. Então, a terapia multidimensional, assim como o Reiki, o Teta Healing, a constelação familiar, elas são formas, são técnicas de organização e reconexão energética e espiritual. E também é uma forma de autoconhecimento. Ela foi canalizada pela Helene Abiasse, ela é uma francesa radicada em Portugal, e ela que vem disseminando esse conhecimento pelo mundo todo. Que legal! A gente conhece um pouco mais que se popularizou, tu comentou, né? Reiki, Teta Healing, aquelas barras de Axis, que são outras terapias holísticas, e cada uma tem uma técnica, né? A barra de Axis em pontos estratégicos da cabeça, o Reiki na imposição de mãos. Como que funcionaria uma sessão aí de terapia multidimensional? O que tem de diferente dessas outras, Carol? Então, a terapia multidimensional, quem faz todo o tratamento, é uma equipe espiritual multidimensional. O terapeuta, ele fica em conexão com essa equipe, e durante esse momento de conexão, ele vai sentindo as percepções do que está sendo trabalhado. E essas percepções é que são entregues ao final para o cliente. Olha só! Então, dá um exemplo para a gente, assim, de como que seria... Ah, eu vou chegar para ti, né? Eu estou com um trauma de infância, ou alguma coisa que me machucou no meu trabalho, na minha família. Como que iria funcionar essa consulta? Então, imagina assim, até foi interessante trazer essa questão do trauma. Imagina, por exemplo, situações traumáticas. E todos nós, em algum nível, a gente já viveu alguma situação traumática. Então, imagina, é como se, às vezes, o que acontece? Parte dessa pessoa que teve essa experiência está aprisionada lá nessa dimensão do trauma. É como se uma parte dela estivesse lá. Presa lá no passado. Presa lá. Então, através da terapia multidimensional, a gente consegue fazer o resgate dessa parte, tratar, trazer a harmonização, a ressignificação, e ela regressa à pessoa totalmente tratada. Então, depois que essa parte retorna, a pessoa vem conseguir a aceitação, o perdão. Ela vai tendo um entendimento por que ela passou por aquilo ali. O trauma, ele não vai deixar de existir. Ele faz parte da pessoa. Mas ela consegue ressignificar e olhar de uma outra forma para aquela situação. Olha só que legal. E tem também essa parte de consciência, né? De consciência de que nós não somos só o aqui e o agora. Tem também isso de tomar essa consciência para conseguir participar dessa terapia? Tem uma parte de se abrir também para isso, né? É, é o novo, né? Então, assim, todo mundo expande um pouco a consciência. Só que na terapia multidimensional, a pessoa não precisa fazer nada. Só basta receber. Aceitá-lo. Aceitá. Ela fica, ela vai ficar quietinha, paradinha, o terapeuta que vai atender e depois entrega as percepções. Então, assim, depois que uma sessão, por exemplo, de terapia multidimensional, a pessoa ela vem se sentir mais fortalecida, mais capaz, mais equilibrada emocionalmente. Porque essas partes que regressaram, essas partes tratadas por essa equipe, elas retornam, né? Então, eles têm essa sensação de bem-estar para o cliente. Olha só que legal. E como que tu começou a conhecer um pouquinho desse mundo, Carol? Como que começou a ser uma terapeuta holística trabalhando com essa terapia específica. Porque a gente conhece muito das outras, mas essa é nova ainda, né? Ainda não se popularizou tanto, né? É, assim, é nova para a gente, né? Porque ela está desenvolvendo isso há 20 anos já. Então, até chegar na terapia multidimensional. Mas, assim, eu estou em contato com a técnica já faz quatro anos. E além de terapeuta, também sou instrutora da técnica. Então, eu posso iniciar outras pessoas para que possam se auto-aplicar e aplicar em quem elas quiserem. Então, assim, em breve eu vou estar organizando o workshop da terapia multidimensional, mais para o final de fevereiro. E quem tiver interesse é só ficar de olho nas minhas redes sociais que eu vou passar por lá. Que legal. E tu já tinha entrado em contato com... Já atendia outras técnicas antes de trabalhar especificamente com essa? Sim. Eu venho em transição de carreira, né? Eu sou advogada e me tornei terapeuta. A minha primeira técnica foi o tetahealing. Aí veio a terapia multidimensional. E tem várias, assim, né? Tem muitas. E tu percebe que elas mudam de acordo com a necessidade da pessoa? Ah, a pessoa chega para ti com uma queixa, tu consegue direcionar ela para qual que vai atender melhor essa necessidade? Por exemplo, assim, a terapia multidimensional tem três formas de atendimento. Presencial, online, por videochamada ou à distância. Nessa modalidade, a pessoa não precisa estar presente. O terapeuta faz junto com a equipe e depois entrega. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de estar no momento terapêutico, né? De se abrir. Então, ela prefere apenas receber, né? Então, assim, não existe terapia melhor ou pior ou que vai ajudar mais. Porque, assim, somos seres multidimensionais. Temos várias partes para tratar. Então, assim, cada uma vai chegar àquilo que tu precisa naquele momento. E, assim, o que tu precisar, a técnica, ela vai bater na tua porta. Entendeu? Então, não tem o melhor ou pior. Tem aquilo, daquele momento. Aquilo ali vai te ajudar. A terapia multidimensional vai te ajudar para aquilo que tu está precisando naquele momento. Legal, perfeito. Carol, infelizmente, nosso bate-papo está indo para a reta final. Eu quero agradecer imensamente a tua participação de estar aqui com a gente, ajudando a entender sobre esse assunto, que é um assunto que, por mais que não seja tão novo, para quem não conhece, é novidade, né? Então, obrigada por essa participação aqui, por essa interação com a gente, por essa troca de energias, né? Que foi o que a gente falou no início. Obrigada e fica à vontade para voltar sempre no nosso ver mais, tá? Eu vejo como é isso. Muito obrigada pelo convite, né? E, assim, parabéns. Parabéns para o programa, para o canal, para trazer esse tipo de informação, né? Para que mais pessoas possam buscar outras formas de bem-estar e de autocuidado. Perfeito. Obrigada, Carol. Gente, vamos ficando por aqui. Sexta-feira chegou, clima de sextou. A gente já deu várias opções para você aproveitar essa sexta-feira. E eu vou me despedindo de você, lembrando do nosso compromisso de segunda, tá? Segunda-feira a gente volta a partir da 1h20 da tarde. Eu conto sempre com a sua companhia, com a sua participação aqui comigo. E, claro, a gente vai ficar nesse clima de sextou e você aproveita muito seu fim de semana e me conta tudo na segunda, quando a gente voltar para o nosso ver mais, tá? Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí